Segura assim ó A todos os caminhoneiros do Brasil Vai aqui a nossa singela homenagem E aí companheiro, como é que tá? Essa representando os piores do Brasil César e Paulinho Sou viajante solitário Que encarrega o seu rosado Do painel de um caminhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante Eu sou cobra no volante Com muitas léguas de chão Meu, o cartão baga pesado Dinossauro rei na estrada Nunca perde a direção Sou Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Segura A fazenda da esperança Puxou o paíra agora lá na vó Canta assim ó Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando veja seu rosto Tem uma estrela que vem te avisar E o seu príncipe vai chegar De repente chega num cavalo branco Cheio de mistério Cheio de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhado Fico acanhado Fico acanhado Pois já amo tanto Você Você é tudo o que pedir pra Deus O nosso amor é feito de magia O nosso amor é feito de magia O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos Pra se fazer real a nossa fantasia Alguém me falou Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Ele mandou me avisar Alô, Zoom Com o Engacinho Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o quê? Para o meu coração Amor Amor, eu preciso saber se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Porque se for verdade, amor Canta comigo Eu preciso partir Preciso partir Essa solidão Essa solidão do amor Para o meu coração Que bonita Canta junto Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Alguém me falou Lindo demais Essa música É pra emocionar E ficar registrada no coração De cada um de vocês Ó o tripocê, ó E vamos de moda Eu quero beber Tchau E aí E aí Obrigado.